Um calafreo, se dera e desespero, então O giroflex do arrepio e do bafo Os peruca, fente, play, secreto Vandana e batraca, tosse de repeteco Entupetada com a malícia é mais cruel Ligeiro rapaz pra não ficar de chapéu Sobrando na madruga, na esquina do perigo Reconheçando luz, atrocidades do inimigo Vem a milhão, registrando passaponte Que diabo te acompanha e te carregue pra bem longe Longe do meu povo, comunidade humilde Na fé e na união, astro que sobrevive Fé e alta vontade, sem massagem na batida Ridicularista, menospreza, humilha Desmereço, se davam sofrendo Sei que você dá serviço no terror Eu te desprezo, eu não te reconheço Não pago simpatia, não te respeito Já mais te vejo como autoridade Ao contrário da pagame, lá no alto da cidade De volar valioso, pagando de elegância Que ostenta, vaidade e arrogância Tamo aí pelo certo, é só progresso Chamados que a união fizeram Assim é muito velho Iniciando, soltinho, soltinho, soltinho Soltinho, soltinho Fez chupo Você já era Passou pela minha cabeça, conspirada Contra a polícia Canção, infame, corrupção fardada Desonestidade, estampada na cara Abuso autoritário, saído anonimato Ganha destaque, no noticiário foi despascarado O grupo de extermênios, peruque encabuzado Deram o venho, o joaninho advogado Exterminaram o Dodão e o Magrão Assassinaram o ofensão do Jandaia do Rigol Quem se esqueceu do Lep, do Andrézinho da Quebrada Do Rodrigo Curió e do Sarnava Recorda no primeiro DP matar o Jão Lembra da chacina lá no Parque Ribeirão, irmão Muita tensão, que foram várias Famílias destruídas pelos putos e canárias Contra senhoras que são paradas Tamanha impunidade, inconformada Ao invés de escola, pro ensino educativo Só se constrói cadeia, penita, febem, distrito Governo, ó, que me falido O nome é zero, é só descarte pra cometer o suicídio Dê, 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 dê É rebeldia ou será revolta no couro que tomava nos tempos de escola Agora, a da da farda esconde um combate que usa o destintivo a serviço da maldade 24 horas, fala que odeia rap, mas tem a coleção dos 6x aves de moleque Sentir etagem, escutar e tocado, foi enrustido com te desbaratinado Foque e adotou, agora até faz pose, estufa o peito, olha o flash faz um goze Impressiona, aterroriza e põe pânico, de caráter diabólico satânico Soldadinho de chumbo manipulado, pelo sistema, fantoche e escravo Também é sagaz, aterroriza as ruas, o 9010, rapaz, a senha dos piruca Ruas, 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 ru